As compras no final de ano aquecem a economia da maior cidade do Nordeste Mineiro. São quase 6 mil empresas que geram quase 20 mil empregos, 15 mil somente no setor varejista. Contudo, o comércio em Teoflotone espera ofertar vagas de emprego que podem variar de temporárias a definitivas. Com apoio da APAE do Cíndio Comércio em Teoflotone, Fabrício voltou a trabalhar. O auxiliar administrativo é funcionário do sindicato, no setor que seleciona e prepara pessoas para ocupar vagas e empregos. A dele foi obtida pela parceria entre as duas instituições. Eu sou auxiliar administrativo, mexo com documentos, com computador, com celular, com tablet e com tecnologia. Coordenadora do setor de qualificação e seleção profissional do Cíndio Comércio, Flávia, diz que a instituição tem atenção especial a pessoas como o Fabrício. A gente, em parceria com a APAE, num projeto que eles já tinham, lindo, que era o Projeto Sem Barreiras, e a gente entrou aí como apoiadores. Então, hoje a gente tem uma pessoa específica da nossa equipe de RH, que é a Nicole, que faz um trabalho maravilhoso lá junto com a Celi, em oficinas que buscam preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, a gente tem dinâmicas bem práticas, de fácil entendimento para eles, explicando um pouco como que funciona, o que espera por eles, para os que ainda não tiveram essa experiência no mercado. E a gente, hoje, faz com a empresa uma parceria no sentido de gratuidade no Sindivagas, desde que ela se comprometa a contratar uma pessoa com deficiência. A Evico ordena o programa de preparação de internos na APAE para o mercado de trabalho. A parceria com o Sindicomércio já tem três outras pessoas aptas para receber oportunidades no mercado de trabalho. Criamos em Tanflatone, em 2024, um projeto específico chamado Projeto Sem Barreiras, para que a gente pudesse minimizar as barreiras, não só as arquitetônicas, as barreiras que estão profissionais, mas principalmente as barreiras atitudinais, a sociedade entender que essas pessoas são capazes, mesmo com algumas incapacidades. Então, a gente viu que é possível a gente criar uma nova cultura, uma cultura de inclusão no município de Tanflatone. O Sindicomércio tem sido nossa parceira toda semana, estando em loco mesmo, lá na APAE, treinando junto conosco as pessoas e trazendo essa possibilidade da intermediação da mão de obra para que as pessoas possam alcançar essa inclusão que é tanto falada. O Sindicomércio tem um programa permanente de capacitação profissional. Nas oficinas, os alunos ajustam conhecimentos importantes exigidos pelo mercado de trabalho. Hoje a gente tem o Sindivagas, que é como se fosse uma consultoria simplificada e com valor menor para os nossos associados e as empresas locais. Então, a gente faz a captação, hoje a gente tem um banco de dados com mais de 5.800 candidatos daqui da cidade e da região que estão à espera de trabalho disponíveis para o mercado e a empresa consegue nos contatar, passar as informações da vaga e a gente faz o processo seletivo para ela. Desde o processo mais simples, que é a triagem dos currículos, até a realização de entrevistas e o envio de relatórios desses candidatos. Nas oficinas da instituição, os trabalhadores são preparados para atender as necessidades das empresas. Ao capacitar os candidatos, Flávia diz que eles também são orientados a desenvolver habilidades como forma de atrair atenções das empresas contratantes. Além de fazer aquela entrevista estruturada, que todo mundo está acostumado, a gente também identifica, às vezes, pontos de dificuldade que esse colaborador, esse candidato está tendo e a gente passa algumas dicas, passa uma visão geral do mercado, das empresas e nisso a gente também nos prepara. Porque a gente sabe que nesse indiano, principalmente para contratações temporárias, as empresas acabam ficando um pouco abarrotadas, seja de clientes, de demandas, fechamento. Então, acaba que um colaborador que foi contratado para vendedor, às vezes, também precisa ajudar ele no estoque, precisa cobrir um caixa. Então, a gente amplia um pouco a visão desse candidato e mostra para ele que isso pode ser uma oportunidade dele descobrir novos talentos, novas habilidades.